Olá, meu nome é Gabi, eu sou do canal Eu, Ervas, Cascas e Sementes e hoje nós vamos falar sobre a camomila eu vim mostrar pra vocês na verdade como se faz um sabonete de camomila eu recebi algumas perguntas sobre sabonetes que são bons pra envelhecimento da pele não só do rosto, mas também das mãos e das pernas principalmente quando tá com aquele aspecto bem envelhecido, até seco não só por ser envelhecido, mas por estar muito seco o tempo então eu recebi algumas pessoas me perguntando sobre isso não só agora, mas também já faz algum tempo que eu tenho recebido então eu resolvi fazer pra vocês verem como se faz o sabonete hidratante e a erva que eu escolhi pra poder resolver todas essas situações que foram me perguntadas foi a camomila eu vou mostrar pra vocês essa daqui existem dois tipos de camomila que são cultivados aqui no Brasil essa daqui é a camomila romana a camomila romana ela é mais rasteirinha e ela não cresce tanto como a camomila alemã então o que que acontece essa daqui ela tá aqui só as folhinhas dela então chega num período que ela começa a crescer um pouquinho aqui no caso da romana ela cresce só um pouquinho uns 25 centímetros só, mais ou menos e aí saem umas margaridinhas assim bem pequenininhas e aí a gente colhe faz a colheita das florzinhas pra poder usar pra fazer chá pra fazer enfim tudo que a gente quiser fazer vocês sabem a camomila ele é é uma erva que a gente usa muito pra calmante ela é cicatrizante ela é anti-oxidante ela é anti-inflamatória pra dor de dente ela é maravilhosa ela é tônico pra pele ela tira manchas gente então sabe pessoas que tem aquelas manchas mais impregnadas assim no rosto nas mãos principalmente de sol todo dia você faz um chazinho de camomila e passa né onde tá a mancha você vai passando todos os dias como se fosse um tônico mesmo sabe faz o chazinho só que tem que ser diário tá faz o chazinho espera ele esfriar quando ele tiver frio você pega com o algodãozinho umedece o algodãozinho e passa e deixa né você só vai tirar na hora que do banho mesmo é muita gente usa pra clarear o cabelo né então em vez de ficar usando tintura esse tipo de coisa todos os dias depois de lavar o cabelo faz o banho com com um chá de camomila né que também clareia o cabelo o que mais? já falei né pra dor de dente que ela é muito boa calmante ah sim né pra pra TPM né pra nós mulheres pra TPM então quando a gente tá naquele naquele chegando naquele período que a gente tá muito nervosa e tal ela ajuda demais aliviar esse estresse né que a gente fica ali acumulado por conta dos hormônios tá então também ela diminui enfim gente ela faz muita muita coisa eu vou deixar tudo escrito pra vocês tá como eu sempre faço né na receitinha é que mais bom o que nós vamos precisar pra fazer a gente vai precisar de uma barrinha de 500 gramas de glicerina é eu uso a glicerina transparente pra fazer tá que é quanto menos química melhor né não uso Lauril não sei se vocês conhecem né os sabonetes pra fazer a espuma do sabonete é é costumir se usar Lauril né que também é um outro produto químico eu também não gosto então eu não ligo que não faz espuma né eu só gosto de passar realmente pra poder hidratar a pele e daí ela nossa fica além do cheiro que é maravilhoso né que eu uso tanto a própria camomila né eu uso o chá de camomila pra fazer a própria camomila né as florzinhas secas que eu já tenho também não a não a a fresca e uso também é que mais sim o olhinho né então eu já tenho os óleos né que eu faço você que tiver em casa não tiver o óleo da camomila que você fez não tem problema você pode comprar um óleo pode ser óleo essencial não precisa ser só o óleo o óleo comum da flor né e é isso tá bom eu espero que vocês gostem novamente nós vamos lá pra cozinha pra fazer a receita tá bom que a gente vai precisar né do fogão pra poder derreter a derreter a glicerina e enfim daí eu vou mostrando tudo pra vocês e falando mais da camomila tá bom então vou desligar o vídeo nós vamos lá pra dentro bom gente vamos lá é eu vou usar aqui ó isso aqui é uma barra de um quilo tá de glicerina vegetal eu sempre uso glicerina vegetal porque a glicerina vegetal ela é na verdade obviamente ela é retirada de uma forma é um processo químico né mas ele é ela é feita de óleo de coco e óleo de palma então é a forma mais natural de de se fazer um sabonete tá como eu falei pra vocês eu não não uso o ai meu Deus eu sempre esqueço o nome mas é um outro composto que se usa pra fazer a espuma tá que eu não sinceramente não vejo a importância do pra que fazer a espuma e sim eu vejo o a necessidade das propriedades em si que eu tô procurando no sabonete que que eu preciso tá então essa glicerina aqui é a glicerina vegetal nós vamos usar um óleo de camomila esse óleo que eu fiz em casa mas vocês podem pegar qualquer óleo de camomila eu já ensinei a fazer óleo de ervas pra vocês procurem aí nos vídeos tanto no IGTV quanto no youtube tem aí como fazer óleo de de ervas tá bom bem fácil é se não você compra o seu vamos usar chá chazinho de camomila também tá só que vai ser o chá quente por isso eu pus só um pouquinho aqui pra vocês verem tá bom mas eu vou usar um pouquinho mais do que isso e é fervendo tá bom que é pra poder ajudar a derreter a glicerina aqui o que eu queria falar pra vocês é o seguinte outras coisas que a gente vai precisar né eu tenho essa forminha que é uma forminha que eu uso pra fazer os sabonetes que é uma forminha de silicone tá mas não precisa se você não tem forminha de silicone aí você pode usar forminha de gelo por exemplo tá forminha de gelo você pode usar uma forminha de como chama isso de fazer é é que ela tem que ser flexível né então pode ser de repente um tapaué ou alguma coisa que aguente produto muito quente né porque nós vamos derreter a glicerina inserir né nela a camomila tudo pra daí é poder colocar na forma e colocar pra pra gelar e aí sim vai virar o sabonete tá bom eu vou fazer as pessoas gente usam as panelinhas de esmaltadas né ou de ágata como eu não sei se vocês vão ter então eu vou fazer de uma forma que enfim né uma forma mais pra quem não tem o costume de fazer assim como eu também não tenho muito o costume de fazer eu faço mais pra uso mesmo quando a gente tem a necessidade então por exemplo quando a pele tá muito ressecada ou quando a gente tá precisando quando alguém tá com uma coceira muito forte como eu já falei pra vocês né a camomila ela ajuda pra muita coisa né pra acne pra envelhecimento celular assim pra parte da pele assim em si né ela é um cicatrizante natural já falei muitas coisas pra vocês eu vou falando mais ao longo aqui do que a gente vai fazendo tá bom agora então eu vou começar a fazer o processo aqui lá no fogão e vou mostrar pra vocês então como a gente vai fazer tá bom vamos pro fogão agora só uma coisinha que eu não mostrei né eu corto essa barra na metade tá pra fazer os sabonetes pra gente porque se não ficar muito sabonete até usar tudo a gente demora demais ó usei uma faca comum pra cortar tá tá bom eu vou usar meio quilo só tá bom e é isso daqui que vai pro forno certo pro fogão aliás bom eu peguei aquela barrinha de 500 gramas e cortei em pedacinhos assim ó tá vendo bem bem menores pra ajudar a derreter tá é coloquei meio litro de água numa panela com fogo baixinho bem baixinho né o mais baixinho que eu conseguir e aí eu vou usar então essa panelinha aqui né a panela e o e esse vidro aqui temperado que pode ser usado pra é fazer banho maria certo e aí agora então eu vou começar a derreter a glicerina e depois de derreter toda essa glicerina quando ela estiver derretida aí eu vou misturar junto com a glicerina eu vou misturar o óleo né o óleozinho de camomila que eu falei pra vocês esse chá eu já vou usar ele pra ajudar a derreter a glicerina vou mostrar pra vocês e vou colocar também um pouquinho de canela que eu tenho de canela ó de camomila seca tá pra fazer o o sabonete eu não uso a a camomila fresca só uso a camomila só quando é pra ficar bonito sabe gente quando você vai fazer decorado pra dar de presente pra alguém aí você pode usar ela fresca posso mostrar posso fazer também vou colocar também uma pra vocês darem uma olhada como que fica tá bom então vamos lá vou começar o processo né então eu ponho ela aqui no meio assim né e aí eu uso uma espátula tá desse tipo aqui que é aquele pão duro né que fala mas tem que ser uma espatulinha desse jeito tudo tem que ser bem higienizado tá gente porque é sabonete você vai usar isso no seu corpo né tá então e aí ela já começa a derreter já começa a derreter e aí a gente vai colocando mais dois e aí esse processo ele vai demorando um tiquinho então o que eu vou fazer justamente pra poder ajudar nesse processo é que eu vou colocando o chá de camomila olha só como é rápido eu vou colocando o chazinho de camomila e aí o que que acontece quando eu coloco o chá de camomila gente além das propriedades estarem aqui dentro e ajudar pra derreter toda essa glicerina o sabonete ele não vai ficar tão duro ele fica bem macio vocês vão ver também eu vou mostrar pra vocês mas ele fica muito mais macio do que os sabonetes que a gente usa normalmente que a gente compra ele fica meio gelatinoso sabe e aí ele fica muito gostoso de passar no corpo mas vocês vão ver aí todo esse processo ficar pronto né e assim vai tá eu vou fazendo tudo aqui porque demora um pouquinho assim que tiver tudo pronto é na verdade assim que eu tiver terminado de derreter né antes de colocar o óleo antes de colocar a camomila seca eu volto aqui pra mostrar pra vocês então pronto gente já tá totalmente derretido tá levou cinco minutinhos né ele já tá com ela era transparente ficou assim bem amarelinha né por conta do chá que eu coloquei de camomila né já vai dando um cheirinho também além das propriedades tá e aí eu vou pingar o óleo tá eu vou colocar quatro conta gotas cheios do óleo da camomila porque é bom enfim né a gente gosta de bastante cheirinho tá e como fui fui eu que fiz o óleo então eu sei que ele é bem natural sei do que que foi feito então eu não tenho muita muita dúvida eu sei que ele vai ajudar nessa questão da hidratação né ele vai ajudar a hidratar a pele da gente minha das minhas filhas do meu marido né ou até se eu quiser dar de presente pra alguém também tá então aqui a gente mistura eu vou colocar um pouquinho só de camomila porque daí na mistura quando a gente for misturar vai ter aí os grãozinhos né a mistura toda aí né das folhinhas da camomila no meio aí da da glicerina tá e aí agora a gente já vai já vou mostrar pra vocês como é que a gente faz na forma tá eu vou desligar esse banho maria aqui e aí a gente vai começar vai colocar na forma pronto gente então agora é a hora de colocar tudo na forminha tá então assim eu vou colocar como eu falei pra vocês um pouquinho da da camomila aqui na na forminha mas ela é mais pra fazer uma graça tá bom vamos dizer assim a parte a parte medicinal já está lá na glicerina tá misturada com o chá misturado com um pouquinho da do como chama isso das folhas né e da da flor da camomila tá isso aqui é mais pra fazer pra ficar bonito às vezes se você quer dar de presente pra alguém então eu corto em pedacinhos assim ó e aí eu vou colocando ela no fundo tá vendo assim ó no fundo né como é um sabonete transparente isso vai aparecer vai ficar lá no início do sabonete tá então isso você pode fazer só pra deixar bonitinho enfim né como você é às vezes a pessoa gosta de se agradar né porque não então a gente vai lá e deixa bonitinho desse jeito tá outra coisa que eu gosto de fazer também é colocar quando eu vou fazer sabonete pra mim né não já falei pra vocês que não é sempre mas quando eu vou fazer é usar a própria erva tá é aqui eu tenho por exemplo a camomila seca então no fundo porque a hora que você fizer você vai poder usar a parte de cima do sabonete pra poder esfoliar a pele entendeu isso é bem bacana de fazer então eu ponho bastante dela aqui assim vou mostrar pra vocês como é que fica esse final aqui tá assim ó vou mostrar pra vocês certo e aí gente o que eu vou fazer agora vou pegar com uma concha que eu já higienizei tá então olha aqui ó eu pego a glicerina e vou colocando aqui na forminha certo e aí eu vou fazendo isso gente até encher né ou assim tem gente que gosta de barra bem vamos dizer assim existem três existem duas formas de eu fazer uma barra aqui só pra vocês entenderem tá eu poderia pegar e fazer três barras quadradinhas cortando elas aqui assim que ficarem prontas por exemplo eu poderia fazer aqui vamos dizer assim três cortes né então aqui eu cortava fazia um dois e três sabonetes ou eu posso encher ela até em cima e fazer os cortes dessa forma ó um dois três quatro cinco tá vendo e seis sabonetes então é que é a forma que eu vou fazer tá que assim a gente já fica com seis sabonetes de uma vez só sem precisar ficar toda hora fazendo né até porque eu tenho preferência de fazer tinturas óleo mas é uma delícia fazer também de vez em quando alguma coisa diferente né gosto muito de fazer meus incensos também preciso fazer mas os meus também já estão acabando e assim vai então vou enchendo até ficar uma altura bacaninha aí pronto e aí gente agora é essa forminha vai pra geladeira tá eu vou ajeitar só aqui como é que eu quero que fiquem as folhinhas pra hora de eu cortar pronto e desse jeito né eu vou colocar essa forminha na geladeira na hora de desenformar gente é só abrir aqui eu vou mostrar pra vocês tá eu vou voltar com vocês aqui pra mostrar como que fica saindo da geladeira tá bom ou do do freezer quando você tá muito com pressa pode ser no freezer também e daí eu mostro também como é que corta tá bom é eu não sei né talvez as pessoas ficaram perguntando como é que eu fiz o chá então foi o seguinte é esse chazinho aqui inclusive porque esse chá aqui é o chá que a gente usa também pra fazer pra tonificar a pele pra poder tirar as olheiras então o que você vai fazer todos os dias você vai se você tiver a camomila mesmo né você vai cortar as florzinhas você pode pegar 10 florzinhas né com o caule tá bom é pica eles e espera a água ferver e daí você joga em meio litro d'água você joga as 10 florzinhas tá ou então se você tem ela seca assim como eu tá que eu seco e trituro pra colocar dentro de um vidro pra aguentar mais tempo porque às vezes ela mofa então é se você for fazer com ela seca você já pode pôr ela pra ferver junto com a erva seca então você pega meio litro d'água você pega duas colheres de sopa de chá de camomila e coloca lá pra ferver junto depois que ferveu você pode esperar uns 5 minutinhos desligou acabou tá pronto o chá tá bom tanto pra você tomar quanto se for pra você usar como tônico ou pra secar a espinha pra quem tem acne ou pra tirar as manchas dos olhos ou ou linchado gente também você pega um algodãozinho só coloca aqui e aplica e deixa lá dois minutinhos parado lá na pele não limpa depois pode deixar ele agindo tá bom que é bem bacana o chá gente ele também ajuda a reduzir gripe resfriado eu já falei pra dor de dente ele é pra dor de cabeça quando a gengiva tá inflamada porque ele é anti-inflamatório maravilhoso tá já falei que ele só avisa as manchas da pele que mais que ele acalma a coceira esse chazinho exatamente esse chazinho aqui quando você termina de lavar o cabelo que você já fez tudo joga esse chazinho no cabelo você vai ver como o cabelo começa a clarear enfim gente pra infecções cicatrizante olha pra TPM relaxante muscular olha eu nem sei falar pra vocês a quantidade de benefícios que tem a camomila é só coisas boas maravilhosas além da florzinha ser uma graça muito fofa e vale a pena ter aí pra quem tem farmácia natural em casa pra quem gosta tá é muito 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 bacana esqueci só de falar uma coisa né a meia barrinha aquela meia meia 500 gramas da barrinha dá pra fazer 12 sabonetes tá dá pra fazer duas dessa daqui minha tá bom então eu vou fazer agora um só do sabonete mesmo sem essas essas gracinhas aqui tá bom e enquanto isso a gente espera ele ficar bom pra poder desenformar vou colocar ele lá na geladeira tá bom eu volto com vocês daqui a pouco então pronto gente tá pronto aqui eu queria só falar uma coisa pra vocês que eu esqueci de falar que é o seguinte eu fiz esse daqui não coloquei tem pessoas que colocam sal uma colher de sopa de sal na hora que tá fazendo derretendo a glicerina pra poder secar e tem gente que coloca acho que cera de abelha se não me engano tá pra poder secar que daí não fica esse não fica assim esse turvo aqui na frente entendeu ele fica bem bem duro então ó já desenformei ele fica como eu tava falando ele fica transparente na verdade não só duro mas ele fica transparente eu voltei ele um pouquinho mais na geladeira mas dois minutinhos já ficou bom então eu tava mostrando aqui como é que corta então olha só que facilidade gente tá vendo eu corto os pedacinhos como eu falei pra vocês um sabonete desse daqui acho que precisava ficar ainda mais um pouquinho na geladeira mas uma dessa daqui pra mim uma forminha dessa daqui me rende mais ou menos seis seis sabonetes né então mais ou menos isso daí tá então pra você usar na sua casa né as pessoas da sua casa poderem usar pra todas aquelas como chama isso aquelas situações medicinais como eu falei né então tanto pra quem tá precisando de alguma cicatrização mais rápida então pra lavar machucado gente pra lavar machucado esse sabonete aqui é maravilhoso pra tonificar sua pele pra tirar aquele craquelado que fica quando a nossa pele tá muito seca pra diminuir envelhecimento celular enfim pra uma infinidade de situações aí tirar coceira quando você faz a barba sabe faz a barba ou quando a gente se depila que fica aquele monte de bolinha que coça né usar esse sabonete na hora de tomar banho vai diminuir essa coceira absurdamente tá isso aqui foi eu fiz aqui só pra vocês verem um amarrado né pra às vezes você quer dar de presente tem coisa mais legal do que a gente dar um presente que a gente mesmo fez então né você dá um agrado pra alguém então aqui ó três barrinhas do sabonete tá vendo e aí você põe uma tag sua né que você fez com carinho pra pessoa pensando aí em algum bem-estar que ela tivesse precisando muito muito bacana tá bom espero que vocês tenham gostado e que seja muito muito útil aí pra vocês pra resolver aí todas as situações que a nossa grande camomila maravilhosa camomila aí tem pra nos dar tá bom é peço aí pra quem estiver assistindo que se assistir aí no IGTV muito legal agradeço pode deixar comentário se tiver dúvida tá que eu respondo sempre é e também quem enfim quem tiver quem gostar mais de assistir pelo YouTube por favor entrem lá o YouTube é eu ervas cascas e semente se vocês puderem entrar lá e se inscreverem no canal nós estamos crescendo o canal do YouTube tá que a gente não não utilizava dele até então tá bom e é isso pessoal gratidão desejo muita saúde a todos aí e fiquem todos com Deus até o próximo ó olha só como fica soltinho ó tá vendo essa aqui minha segunda barra vou tirar ela aqui pra vocês verem ó é assim que fica